Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou ensinar o passo a passo desse olhão esfumado com glitter prata e esse delineado pra uma maquiagem assim bem bonita, bem glam, maravilhosa pra você arrasar numa noite de festa. Então sem mais demoras, vamos pro vídeo de hoje. Vou começar usando um marronzinho com um fundo um pouquinho terroso com um pincel bem gordinho de esfumar. Eu vou fazer tipo um C, eu gosto sempre de aplicar bastante a sombra antes de começar a esfumar pra dar uma pigmentação muito boa, lembrando que a minha pálpebra já tava preparada. Inclusive, se você tem alguma dificuldade de aplicar e esfumar a sombra, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição. E depois eu ter aplicado, eu vou esfumar essa sombra bastante, esfumar bem mesmo. E trago ela um pouquinho pro canto interno do olho também. E eu vou deixando um pouquinho mais alongado. Essa make vai mais ou menos levantar um pouquinho o olho, abrir um pouco, né? Aumentar um pouco o olho. E agora eu vim com esse marronzinho mais escuro, agora eu vou fazer a transição de cor entre esse marrom claro. Com esse marrom mais escuro, eu peguei um pincel mais pequenininho de esfumar. Esse pincel que eu tô usando é da Macrylan. Eu aplico no côncavo e no cantinho externo do olho. E agora eu começo a esfumar as bordinhas em movimentos de vai e vem. Pra poder tirar essa marcação e trazer um degradê, né? Junto com esse marronzinho primeiro que a gente passou. E vou esfumando bastante. Depois volto com o pincel mais gordinho pra dar um acabamento e trago um pouquinho mais pro canto interno. Vou fazer agora o semi-cut. Eu vou fazer o corte aqui. Também tem vídeo de como fazer cut aqui no canal. Se você tem dificuldade, né? No caso de fazer cut. Vou deixar o link aqui na descrição também. Eu tô usando um pincel de olho ligado. E tô usando uma base de uma cobertura muito boa, assim, né? Parece até um corretivo de tão grossinha que é essa base. Tem resenha dessa base aqui também no canal. Tudo você encontra aqui no canal. Várias dicas. Então, se você quer aprender a se maquiar e aprender várias dicas de truques de maquiagem. Vou deixar todos esses vídeos que eu falei aqui na descrição pra vocês. Agora eu venho com essa colinha de glitter da Dalla Makeup. E aplico com esse pincelzinho de esfumar em toda a parte onde eu fiz o recorte do cut. E agora eu vou deixar ela secar um pouquinho. E agora eu venho aplicando glitter prata. Você pode também aplicar o glitter de uma outra cor. Pode ser um dourado. Pode ser um glitter holográfico. Vai ficar lindo do mesmo jeito. E agora eu venho finalizando com um pincelzinho menor. Esfumando o finalzinho desse cut. Pra tirar toda e qualquer marcação. E dar um degradê bonito. E vou aplicar agora o delineador. Esse delineador que eu tô usando é da Fowler Beauty. Tem também vídeo aqui no canal de como fazer delineado gatinho. Eu ensino várias formas diferentes. Se você tem dificuldade. Eu ensino aqui também no canal. E agora eu colo os cílios puxos pra dar aquele up. E venho com um pincelzinho de precisão. Com aquele primeiro marrom que a gente usou. Esfumando aqui abaixo da linha d'água. Pra dar um aspecto de aumentada de olhar. E pra aumentar o olho eu venho com esse lápis branco. E olha só. Esse foi o resultado final da maquiagem. Eu gostei bastante. Passei um batom vermelhão pra dar um... Ou um glupe, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos como esse aqui no canal. Me ajude dando like. Se inscrevendo e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Pessoal, até a próxima. Um beijão.